Escute, nem o trem, nem a fome do mundo passaram aí. Odeio virgens pálidas, cloróticas, beleza primissal que o romantismo atrevoa em peças góticas. Escritas num acesso de esterismos, sofismas de mulher, ilusões óticas, caquítico-aborto-fibilismos. Não servem esses vários ideais da fina transparência dos cristais, alma de santa e corpo de alfim. Prefiro a exuberância dos contornos, a beleza das formas, a saúde, a vida. Se eu tenho um chão desses para os quais inventam ruínos e outras poupas de mal dizer, fica abaixo da flor de cemitério dos entre nós feridos, em que as borboletas agrobatas se distraem, nas manhãs de visita aos mortos desconhecidos. Obrigado. Obrigado.